O Silveira tem uma coisa também muito interessante, que o Alcides tanto inicia o Tom Jobim, quanto inicia o Miserra. Então é de uma beleza essa coincidência do estilo. É, de Arendt diferente, é nele, não? Exatamente. Cadê uma música diferente, mas no final o doc é que levou todos os dois para o meu artista. É verdade, é. Mas o Alcides tem uma importância muito grande a partir dessa referência. Exato. Ele era do Gendarraia, ele foi lá para o morcador comigo e ficou conhecendo o pessoal lá no morro. Mas nunca foi de frequentar o morro. O doc sempre viveu mais na rua. Ele saia muito com o milho branco, com o Tom Jobim, aquele pessoal de Ipanema ali todo. Lá no morro ele tinha pouca, não era assim, uma ligação muito lá no morro. E aqui ele ficou, conheceu o meu Miserra, de um jeito e outro, e acabou sendo a mesma coisa. O Silvina, você é muito bonita. Você, então, estava entre dois povos, né? Estava entre a possibilidade, por conta do seu marido, depois por conta do seu emprego, de ficar entre a possibilidade de ser, digamos assim, um pouco requisitada ou pouco olhada, tanto por Tom Jobim, onde você trabalhava, quanto por Biserra da Silva, onde, pela coincidência da amizade com o seu marido, você também gravitava. Quer dizer, então, você ficou entre dois povos, né? Ou seja, eles deram alguma asa para você, um e outro, Tom Jobim e o Biserra, não? Não, mas eu nem disse, não, não, não vi nem ninguém. Eu trabalhava... Mas deve ter dado, porque os dois gostavam de uma mulata bonita. Não, 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 não.